e galera eu acho que eu encontrei o mouse perfeito e eu não tô sozinho nessa a internet parece concordar comigo isso é estranho o mx master 3 é um sucesso absoluto que chega até a ser esquisito no mercado livre tem um monte de compradores e revios de cinco estrelas é a mesma coisa na Amazon a mesma coisa não acabou a mesma coisa nas americanas só no site da Dell é que eu achei que eles vão ter revios negativas e mesmo assim elas são minorias o que que esse mouse tem de tão especial Afinal de contas eu te conto depois do nosso patrocinador tribe uma escola de programação para você que tá querendo mudar de vida eu sei que tem muita gente que acompanha o de olímpicos aqui que tem essa aspiração de trabalhar com programação gostaria de se profissionalizar nessa área e atrás é uma escola aí que tá bastante tempo já no mercado formando várias pessoas e se você quiser saber mais sobre a tribe e tirar suas dúvidas é só você sabe tribe.com barra de olímpicos eu cheguei nesse mouse aqui quando eu tava pesquisando por mouses ergonômicos e sem fio com um tamanho assim legal que encaixasse na minha mão e depois de ter visto ele eu comecei a reparar que vários criadores de conteúdo que eu sigo especialmente fora do Brasil utilizam esse mouse com frequência aqui no Brasil ele não é nada barato se você só precisa de um mouse ele é simplesmente é muito caro para isso mas assim como uma boa cadeira se ergonomia tá em pauta aí no seu home office agora ele realmente se destaca da multidão de mouses ainda assim ele tem alguns defeitos sim que eu vou contar para vocês que podem passar até despercebidos para quem só for ver suas avaliações cinco estrelas além disso a perspectiva de que quem usa esse mouse com Linux além de Windows e os eu também acho que vai ser interessante talvez a gente já devesse começar pelo próprio mouse em si lá no site da loadtech você tem aspecto inteira eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar você tirar suas dúvidas sobre algumas coisas técnicas mas tem alguns destaques que eu gostaria de fazer são 141 gramas o mouse o que é relativamente bastante dá para sentir ele aí pesadinho quando você tá mexendo sobre a sua mesa o que é bem diferente diferente de um mouse focado em games é um mouse gamer ultra leve tal para você ter uma ideia eu uso um loadtech G203 para jogar que nem é dos mais leves possíveis e ele tem quase metade do peso com apenas 85 gramas a diferença é realmente notável nessas horas a construção do mouse é muito boa ele tem esse formato anatômico para se encaixar na sua mão e essa parte é toda emborrachada enquanto a parte das teclas em si são um plástico um pouco mais liso você já deve ter reparado mas ele tem dois scrolls uma lateral e um vertical que é o tradicional né porém esse na vertical tem um diferencial que eu vou explicar daqui a pouquinho esse botão central que ele tem ao contrário de outros valses que existem por aí não serve para trocar o DPI dele DPI esse que chega até 4000 inclusive sendo que o padrão é mil ao lado do mouse para acessar aí com o seu polegar existem dois botões de controle também que podem ser usados para ir e voltar aquela coisa bem tradicional ou serem re mapeados para você utilizar com outra coisa se você preferir e existe ainda mais um botão que fica meio escondidinho ali mas que é na base do apoio do seu polegar nesse caso esse botão tem funções especiais que eu vou mencionar e nos pros e contras daqui a pouquinho ele é um mouse sem fio que funciona com um dongle via rádio que vem junto com ele na frequência de 2.4 gigahertz então tecnicamente não deve influenciar muito com seu wi-fi especialmente se ele for 5 gigahertz e a distância de funcionamento para você controlar o mouse é de até 10 metros além dessa conexão com o dongle ele também tem suporte a Bluetooth inclusive na parte de baixo você pode conectar ele até três dispositivos simultaneamente em três Bluetooth ou em dois minutos e um outro dispositivo com o dongle fica aí no seu encargo decidir definir melhor dizendo da forma com que você quiser utilizar ele a troca é bem rápida e precisa extremamente funcional você troca embaixo clicando uma vez automaticamente ele reconhece não dá tempo nem de você pensar se conectou ou não ele ele não tem baterias removíveis ou pilhas essa bateria que ele tem interna é de 500 miliampere hora e pode durar um bom tempo aí até uns dois meses se for carregado completamente e para carregar o mouse e você só precisa de um sbc carrega ali por uma entrada de gente tem na frente inclusive vem com esse cabo mas ele não funciona conectado via cabo ele só funciona via wireless apesar de funcionar em todos os sistemas operacionais incluindo dispositivos móveis a experiência pode ser um pouco diferente em cada um porque o suporte da loadtech não é o mesmo em todos mas antes de falar disso vamos falar de coisas que você pode aproveitar independentemente do sistema operacional começando aí por um dos destaques desse mouse que é o scroll ele se chama Meg speed e ele é magnético isso faz com que não só ele seja super silencioso por padrão como ele possa rolar infinitamente com um simples impulso que você der poupando aí um pouco do seu dedo especialmente naquelas planilhas gigantes é uma coisa meio estranha no começo confesso mas depois que você se acostumar provavelmente vai fazer falta em outros mouses claro se você gostar desse mecanismo antes eu falei sobre aquele botãozinho que fica em cima do mouse e diz que ele não serve para ajustar o DPI então esse botão que fica em cima ajusta a forma como essa roda funciona como o scroll funciona é impossível mostrar para você exatamente o que acontece porque tem a ver como com a forma com que você sente o scroll mas pressionando uma vez o scroll vai ficar um pouquinho mais travado evitando que ele fique girando indefinidamente com facilidade além de dar uma resposta tátil que cria uma espécie de aderência para você entender quando que você tá girando ele faz até um barulhinho um pouco mais alto quando tá trabalhando dessa forma como se fosse uma catraca aliás eu acho até que é o nome desse botão ali de ativar e desativar a catraca que acaba criando essa pequena vibração algo bem sutil mas bem legal lembrando que essa função de mag will né de mag speed só funciona para o score principal o scroll lateral é mais tradicional nesse sentido esse mouse amado pela galera de produtividade por conta dessas opções de controlar as coisas sem você precisar fazer muito esforço sem movimentar muito a mão com 4000 de dpi você nem precisaria mexer a mão praticamente para ir de um lado ao outro da tela mesmo uma tela 4k eu particularmente não gosto de deixar o dpi tão alto assim eu uso do meu e achei bacana o scroll lateral pode ser usado em diversas circunstâncias em programas gráficos em páginas internet planilhas eu gosto e uso muito da timeline do do meu editor de vídeo é realmente super legal você pode usar ele para mudar de aba dentro do navegador também esse recurso funciona no Linux perfeitamente mas você precisa estar dentro na verdade está com o cursor em cima da barra superior do browser para isso funcionar mas aí é só rolar o scroll ele vai trocar as abas para você os botões de controle na lateral já são mais tradicionais muitos mouses por aí tem eles e você pode usar para ir para frente para trás em pastas aí no seu gestor de botão de arquivos ou no seu browser enfim funciona em muitos lugares e por fim o botão que fica na base do mouse no Linux ele serve para trocar entre os aplicativos abertos e eu até acredito que o visual e o comportamento possa depender da interface gráfica que você tá utilizando eu só utilizei ele no meu computador principal com o nome e no Windows ele abre o menu iniciar por exemplo no Mac OS ele também troca entre os apps abertos igual no Linux porém é aqui que começam algumas diferenças que é bem importante que você entenda que existem parte da experiência do MX Master 3 se deve ao software de controle que a Logitech desenvolve e ele só tem versão para Windows e Mac OS o que claro não quer dizer como a gente sabe que não existe uma versão da comunidade para Linux além do software Flow o Logitech Options é um software para esse mouse aí que a Logitech tem que não é o mesmo Logitech Hub para os outros dispositivos que eles usam como mouse gamer por exemplo não sei porquê que tem software diferentes podia ser uma única coisa né mas enfim no Logitech Options você pode remapear as funcionalidades dos botões do mouse e ainda mais interessante configurar gestos para o mouse assim quando você segurar o botão da base lá pressionado com seu polegar e mover ele para cima para baixo para esquerda para direita ações diferentes podem acontecer que algo super legal tanto no Mac quanto no Windows que eu achei esse software meio bugadinho para falar a verdade às vezes as configurações funcionam às vezes não enfim mas uma coisa legal é que você pode definir atalhos específicos para aplicativos diferentes além de mudar coisas básicas como o DPI do mouse através desse Logitech Options no Linux você pode usar um um app chamado Piper para gerir o seu MX Master 3 o Piper não consegue explorar as funções de gestos por exemplo aquele de você segurar com o polegar e mover para cima e para baixo para direita para esquerda mas ele consegue trabalhar com o DPI e remapear os botões do mouse no Linux ainda você tem um outro aplicativo chamado solar que permite que você customize ali as configurações do seu dongle da loadtech para parear outros mouses e coisas desse tipo além de ver a bateria do mouse ele também consegue trocar o DPI assim como o Piper consegue e existe um outro projeto open-source chamado loadops que teoricamente permite configurar esses gestos que o Piper não consegue mas eu achei muito rolê para pouca coisa então eu não mexi mas tá lá existe outra coisa não disponível para Linux e que você pode instalar um app chamado Flow em dois computadores com o Logitech Options instalados no Windows e no Mac pode ser assim dois Windows pode ser dois Max ou um de cada é que você pode utilizar esse flow para controlar o mouse e passar arquivos de um computador para o outro através da rede bem interessante apesar de ser uma feature legal até visualmente falando né você pode ver as coisas passando ali de um PC para o outro eu não tive muito sucesso em usar isso aí de forma efetiva no meu Windows e no meu Mac que seriam dois sistemas que teoricamente tem um suporte a isso recentemente eu fiz um vídeo falando sobre um software open source chamado Berger o vídeo anterior aqui do canal inclusive que tem versão para Linux para Windows para Mac OS e funciona com qualquer mouse não só da Logitech faz a mesma coisa basicamente de graça que você acaba tirando um pouco dessa magia da Logitech com esse recurso mas enfim tá aí para quem quiser utilizar o mouse realmente tem muitas qualidades mas ele tem os seus pontos negativos também apesar da construção muito bem feita ele não é um mouse para canhotos por exemplo não existe versão para as pessoas que preferem usar o mouse com uma mão esquerda infelizmente ele só vai funcionar bem para quem é um pedestro o segundo ponto é o dpi 4000 de dpi de variação é mais do que o suficiente para trabalhar porém você só consegue ajustar o dpi do mouse via software então obrigatoriamente você precisa ter um programa instalado no seu computador ou em todos os computadores que você for querer utilizar se quiser fazer ajustes do mouse claro caso contrário ele vai utilizar o padrão de mil que eu gosto é o que eu uso mas pode não ser o seu caso por mais que eu goste da ideia de baterias e da praticidade de recarregar o mouse apenas com USB-C que é o mesmo do celular posso levar o mesmo cabo né eu acho que eu prefiro pilhas Afinal caso a bateria de algum problema simplesmente não tem muito que eu posso fazer trocar ela difícil né não tem como ter uma bateria reserva para substituir eu tenho alguns mouses com pilha alguns da Logitech inclusive e eles costumam durar meses também aí você comba com uma pilha recarregável e um carregador e pronto né eu não sei se usar pilha seria algo viável do MX Master 3 por conta dos recursos que ele tem como Mega e o Bluetooth ali para ter três dispositivos mas é bom que você compra o mouse sabendo dessa questão e dos seus prós e contras independentemente do motivo dele ser assim apesar de vir com o dongle não existe um local para armazenar esse dongle algo que eu acho básico em qualquer mouse sem fio que você vai transportar por aí vários modelos da Logitech tem isso inclusive é algo muito simples e que facilita a vida demais não sei por que que não tem uma grande dúvida das pessoas é quanto a games né apesar do preço alto ele não é um mouse focado em games então ele não é uma grande opção para isso o que não quer dizer que você não possa jogar com ele você pode ele é um mouse normal né ele tem bom sensor tem bons clickers tem uma boa quantidade de dpi para você configurar mas o o formato dele o peso fazem com que você tem experiências melhores com mouses muitas vezes até mais baratos e focados em jogos e por fim o preço também em si né eu tô convencido que esse mouse seja um dos melhores mouses para produtividade que o mercado já criou até então mas ainda assim é apenas um mouse você tem que se lembrar desse tipo de coisa ele chega muitas vezes a valores acima de 500 reais e eu acho que se ele custasse uns 300 já seria um valor alto para muita gente mas estaria mais do que bom eu não acho que você vai se arrepender se comprar esse mouse você vai ter um dos melhores mouses para trabalhar que existe se você claro gostou dos recursos que ele tem e se os defeitos que eu apontei não forem muito significativos para você o próprio mega will que é tão legal pode de repente não ser exatamente a sua praia você pode utilizar ele achar uma droga completa eu tô utilizando o mouse há um mês então eu não tenho muito como dizer sobre como ele é a longo prazo se a bateria não vai se ela viciar vai estragar de alguma forma se a construção vai aguentar ao longo do tempo mas eu sempre tive boas experiências com a loadtech apesar de sempre existirem exceções né eu não tenho motivo para acreditar que esse mouse vai ser pior ou que vai durar menos me conta aí o que que você achou do mx master 3 aqui nos comentários eu gostaria de sugerir que você assistisse alguns outros vídeos sobre teclados e mouses que nós temos aqui no canal só escolher aqui do lado disponível para você e eu te vejo no próximo vídeo falou